Olá pessoal, aqui é aquela fonte que eu fiz o vídeo anterior, já tirei aqui os dois dissipadores, aqui nós temos dois transistores, chaveadores e o MOSFET, e aqui são os três diodos duplos, e aí vocês podem ver que eu já tirei os dois capacitores, tenho capacitores novos aqui, e o fusível, esse fusível aqui de 5A, que esse daqui está queimado. Mas aqui eu não vou trocar o fusível, trocar os capacitores, só isso não, aqui eu tiro todos os transistores, os diodos, coloco pasta térmica, limpo tudo direitinho, testo, verifico se está ok, aproveito aqui e faço a limpeza, verifico aqui os diodos, está tudo ok, o NTC, a parte aqui do secundário, verifico os capacitores, e aí sim eu recoloco tudo e vejo como a fonte se comporta. E aproveito também, desmonto aqui, tira a ventoinha, faço a lubrificação, limpo tudo direitinho e deixo a fonte zerada. Com a pasta térmica, ela ajuda na dissipação do calor, né. E aí veja só como estavam os capacitores aqui, né, eu mostrei, esse é um, esse aqui é o outro, todos dois estourados. Já dei uma testada aqui nos diodos, estão todos bons, possivelmente foi alguma coisa aí de calor, vou verificar a ventoinha se está funcionando, né, se ela parar, dá problema. E é isso pessoal, mais um videozinho curto aí e mãos a obra aí para recuperar essa fonte. Se gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal, a gente sempre está trazendo novidades. Um grande abraço, fiquem com Deus.